Eu estou arrumando a porta Olha quanto agora a porta Eu não olhei, só sério Não tem na loja Três e quatro, dez minutos da porta Quatro, cinco, seis Nove minutos É quinze? Quatro, dez minutos Quatro, dez minutos Então vai lá, vira ali Vem cá Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe se ele Vem cá Olha os outros Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu filmei bastante Ela agora Chegou, seu filho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tira Tira ela Vai ver a birreira dela Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Nem fica falando muito Tem que pegar ela Senão vai chorar Vem cá Ai meu pai Deixa que a moça ponha É só pegar ela É só pegar ela Vamos que a moça tá brava Vem cá Ela vai arrumar a rodinha Estragou Vamo lá Vamo lá vovô Vai mostrar Vai ver dinossauro Vamo ver dinossauro Vamo lá vovô lá Vamo lá vovô